Eu Cheguei Eu Cheguei Vestido de rei Quem me chamou Eu Cheguei Vestido de rei Quem me chamou Eu Cheguei Vestido de rei Mutalabou Eu vi que o vento os uniu Eu vi que a folha caiu Eu vi que relampiou Eu vi que a Mata rompeu Eu vi que a flecha correu Eu vi que a porta bateu Chegou meu pai caçador Eu Cheguei Vestido de rei Quem me chamou Eu Cheguei Vestido de rei Quem me chamou Eu Cheguei Vestido de rei Mutalambou É o dono do matagal É o guardião do imbornal É o chefe da guarnição Ele é da casa real Ele é da casa real Ele é quem briga Ele é quem briga com o mal Ele é o meu capitão Eu Cheguei Eu Cheguei Vestido de rei Quem me chamou Eu Cheguei Vestido de rei A CIDADE NO BRASIL